Olá pessoal, mais um vídeo falando dos Cavaleiros do Zodíaco e aqui, como eu já falei do pior filme dos Cavaleiros, agora eu vou falar do melhor. O melhor, na minha opinião, é este, Os Cavaleiros do Zodíaco, além dos Defensores de Atena. Esse certamente foi o melhor filme, por quê? Porque tem bastante ação, bastante emoção, bastante sangue. Já chorei inúmeras vezes assistindo esse filme. Nesse filme tem todos os Cavaleiros de Bronze, além, é claro, dos Cavaleiros de Ouro, que são os mais fodões de todo o anime, dos Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo sabe disso, que são os mais fodões. Nesse filme também, o Seiya, o Shiryu e o Yoga vestem as armaduras de ouro, né, para lutar contra o Abel, que é muito, muito louco, a hora que eles vestem as armaduras de ouro. Sem dúvida, as armaduras de ouro são as mais legais, né, de todo o anime. Também, o que eu gostei nesse anime foi da dublagem clássica, que é aquela da Gota Mágica, onde tem aquelas músicas brasileiras exclusivamente para o anime. Se vocês forem assistir este filme, assistam com a dublagem antiga, que é muito mais emocionante, né, e faz você ficar com mais vontade de assistir até o final. Diferente do Prólogo do Céu, que você não tem muita, não dá muita vontade de assistir até o final. Ele é muito entediante, muito chato o Prólogo do Céu, né, e eu gostaria de completar que o filme do Prólogo do Céu foi feito mais para fãs babacas, entendeu? Porque é muito chato, né? Agora, este filme foi feito tanto para fãs, quanto para gente que não é fã. Os dois lados da moeda curtiram este filme. Já o Prólogo do Céu, só os fãs babacas curtiram. Tem um youtuber que fala que o Prólogo do Céu é o melhor filme dos Cavaleiros, mas eu discordo. Este é o melhor filme, tanto que recebeu bilhões de bilheteria, foi de milhões. Este filme passou no cinema e a bilheteria foi muito alta. Já o Prólogo do Céu deve ter sido muito baixa, a bilheteria. E quem foi, né, quem não é fã e foi para assistir o filme Prólogo do Céu deve ter se decepcionado. Já os fãs babacas, né, devem ter explodido de alegria. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostam de Cavaleiros ou quem é fã de outro anime e não se interessa muito por Cavaleiros, né, eu sugiro que assistam pelo menos este filme. Este filme é o melhor. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, inscrevam-se e falou! Se gostaram do vídeo, deixem seu like, inscrevam-se e inscrevam-se e inscrevam-se e inscrevam-se e inscrevam-se e inscrevam-se e inscrevam-se. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, inscrevam-se e 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 inscrevam-se.